A gravação do controle da captura é segurar os três botões apertados e ligar o equipamento. Escarar verde rápido e branco rápido. Feito isso, solta. Esse é o processo de reset. Desligar o equipamento novamente. Religar. O equipamento começará na cor azul. Feito isso, apertar liga e efeitos. Ao mesmo tempo, começar a buscar o LED na cor branca. Apertar cores, até chegar na cor verde e voltar para a cor branca. Azul. Rosa. Vermelho. Verde e voltar para a cor branca. Apertar qualquer tecla do controle. Observamos que o controle estará gravando. Encerra.